Primeiro, toma a bronca do programa de hoje. Morador mostra o vazamento de água em rua do bairro Jardim Ouro Verde, em Varzagrande. Vamos lá! Olha só como é que está o vazamento de água aqui. Olha aqui, gente. Aqui não sei se é uma mínima ou se é algum cano estourado. Eu queria que seja algum cano estourado. Você pode ver que a água é bem limpinha. Tem uns canos soltos aqui. Olha a quantia de água descendo 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 aqui.